Catedral FM Através da intercessão E eu quero hoje ler para vocês Aqui um testemunho Um testemunho Que está na página 100 Esse livro aqui É um livro do Frei Damião Que faz uma missa toda quinta-feira em Recife Toda quinta-feira Às 15 horas E ele Ele Pede que as pessoas participem Toda quinta-feira Eu trouxe uma novena de missas Um novenário E aqui tem um testemunho O retorno da felicidade ao lar Eu dou esse testemunho Para a honra e glória de Deus Meu nome é Zuleide Há 10 anos sou viúva E tenho um filho de 28 anos Casado e pai de dois filhos Nós vivíamos em paz Até que ele arranjou uma outra mulher E isso causou sofrimento A mim A esposa dele E aos seus filhos Ele e toda a nossa família Rezamos para que Deus o libertasse Dessa mulher Dessa amante E o trouxesse de volta A família Bom, ele voltou Mas ela o atraiu de novo Para si Inventando Que estava grávida E necessitava de dinheiro Para ir ao médico Segundo o relato da sua prima Na verdade Ela só queria o dinheiro Para gastar com outras coisas E para tirar ele Da família dela Diante dessa situação Nós recorremos Aos irmãos Do grupo de oração Isso é importante Está vendo? Recorreram ao grupo de oração Sempre é importante Do qual faço parte Mas quando menos esperava Ele se foi outra vez Foi embora outra vez Pior Dessa vez Ela conseguiu levá-lo E deixar o emprego também Gente, ele deixou a mulher E o emprego Por causa da namorada Olha só que confusão Para tornar-se mais dependente Da vontade dela Dessa mulher Os meus netos Passaram a depender Só de mim Nós sofriamos Com a sua ausência E com a falta De comunicação E a distância Já que ele se negava A atender telefonemas Chegando ao cúmulo De mudar o número E não informá-lo Olha com os filhos E tudo mais Não é brincadeira Nessa ocasião Uma amiga Contou-me Sobre a missa Que acontece Toda quinta-feira A hora da graça E me disse E me aconselhou A participar da missa E levar uma foto Dele e do meu filho Para apresentá-lo A Deus Ao Santíssimo Assim eu fiz E toda quinta-feira Eu ia participar Vou ouvir os testemunhos Sobre as graças Alcançadas E dizia para mim mesmo Na próxima semana Será lido O meu testemunho A minha graça Tem que perseverar Está vendo? Tem que perseverar Completaste sete semanas E nada Quase dois meses Né? E nada Não é no nosso tempo Né gente? Eu cheguei a contar Dez semanas Nossa Quase três meses Mas na última quinta-feira Do ano O Senhor O Padre Disse Que Deus não fez O que Deus não fez Em 364 dias Pode fazer em um minuto E isso é para você também No dia de hoje Nós estamos começando Um tempo novo Uma vida nova O que Deus não fez Lá no ano passado Em 365 dias Ele pode fazer hoje O que você Agora Ele pode fazer em um minuto Em um segundo A graça pode acontecer E ele fez Meu filho E eles vos pensam Eles vos louvam Para sempre Feliz o homem Cujo socorro Está em vós E só pensa Em vossa santa Peregrinação Como é importante Como é importante A gente Procurar fazer a vontade De Deus E testemunhar Né Eu falei para você Um outro testemunho Aqui muito importante Olha Que a salvação É para todos Todos Eu quero dar Meu testemunho aqui De quando Deus Trouxe a minha filha De volta O outro testemunho Foi o filho Que voltou Agora é a filha Ela é uma jovem De 25 anos Cheia de saúde Mas de pouca fé Não frequenta a igreja Não ora E mal sabe Rezar o Pai Nosso Sabe nada Certamente Que não foi por falta De conselhos De ensinamentos Que eu fiz A mãe falando Né Com o passar dos tempos As trevas Foram ocupando A sua mente E o seu viver Atrapalhando Toda a sua vida Com gestos De egoísmos E possessividade Certa manhã Quando eu estava Me arrumando Para ir à igreja Senti algo estranho No meu coração A mãe falando Algo me prendia E me dizia Para não sair Naquele momento Naquele instante Então eu fui Ao quarto Da minha filha Para indagar dela Por que ela não tinha Que trabalhar ainda E quando lá cheguei Estava ela Caída ao chão Agonizando Eu caí em desespero O mundo todo Parecia ter rompido Os meus pés A minha filha A minha filha Mais que depressa Eu pedi ajuda A minha filha Que se não tivesse Vindo logo Socorrê-la Sem dúvidas Que hoje Eu estaria Arruinada Assim Tinha chegado O dia dela De querer tirar A sua própria vida A filha Estava tão desorientada Tão desenganada Que tentou Tirar a própria vida Era o fundo De um poço Por demais Profundo Entretanto Com a ajuda de médicos Guiados por Deus Ela renasceu E foi nesse mesmo momento Do seu ressurgimento Que pessoas amigas Vizinhos Conhecidos E outras Que tiveram Conhecimento do acontecido Se ajoelharam E rezaram Com todo o fervor Pela volta dela E pelo perdão De Deus Para ser um insensato Ato Por esse ato Tentar tirar a vida E hoje Estou aqui Para agradecer Com todo o meu coração A todos Que oraram Intercederam Me apoiaram E rezaram Pela minha filha Só Deus Só Jesus Por todos nós Amém Não é interessante? Quer dizer A salvação é para todos Olha a mulher Não queria saber Eu cantava igreja A filha Mas Deus salva E olha que interessante Esse testemunho As pessoas Se mesmo as que não conheciam A menina Mas souberam da história Dobraram o joelho E foram Rezar Interceder Por aquela pessoa É isso que nós precisamos fazer E esse propósito Pode ser um propósito Para esse tempo novo Para esse ano novo De rezar Interceder mais Pelos outros Pelos jovens Pelas famílias Pelas almas do purgatório Fazer um propósito Todos os dias De rezar Para o seu anjo da guarda Fazer a oração De São Miguel Arcanjo O salve rainha Vamos embora Fazer a nossa oração Então agora Eu quero pedir Nesse dia de hoje A proteção Da Virgem Maria Sobre todos nós Sobre a sua vida Sobre a nossa família Sobre o nosso Brasil Toda a humanidade Virgem Maria Santíssima A vossa proteção Nós recorremos Santa Mãe de Deus Não desprezais As súplicas Dos vossos filhos Não desprezais As súplicas Em nossas necessidades Mas livrai-nos sempre De todos os perigos Ó Virgem Gloriosa e Bendita Lembrava-os Ó querida Maria Virgem Santíssima Que nunca se ouviu dizer Que alguém Que recorreu A vossa proteção Que implorou A vossa assistência Reclamando por socorro Fosse por vós Desamparado Nunca Por isso Nós estamos aqui hoje Animados pela fé Por esses testemunhos De oração E com essa mesma confiança Recorrendo a vós Virgem Santíssima Nossa querida Mãe Nós pedimos agora Que a Sra. interceda Pelas nossas necessidades Pelas necessidades Desses jovens Dessas famílias Dessas mulheres Dessos homens Dessas crianças Intercedem Intercedem Para que possamos Confessar os nossos pecados Livres Sou Do nosso pecado Possamos ser agraciados Com os milagres Que precisamos Virgem Maria Tu és a Mãe Do Deus vivo A Mãe do nosso Salvador Do nosso Redentor Dignai-nos Ouvir as nossas Orações As nossas súplicas Intercedem Para que alcancemos Esse milagre Nós te pedimos Augusta Rainha Rainha da Terra Rainha das Famílias Rainha dos Céus E Senhora dos Anjos Vós Virgem Maria A quem Deus Deu o poder E a missão De pisar E esmagar A cabeça De Satanás Nós te pedimos Agora Ficha Santíssima Enviai Vossa Legião De Santos Anjos Vossa Legião Celeste De Anjos A todos os lares A todos os lugares Que as pessoas Agora estão colocando Você que me acompanha Coloca Onde você quer Que a Virgem Maria Por vossas ordens Que esses anjos Que esses anjos E pela poderosa E pela poderosa intercessão Da Virgem Maria Os anjos Os anjos estão agora Leve para longe Leve para longe Leve para longe de nós O cruel Nosso cruel inimigo Pedimos santos anjos e arcanjos Defendei-nos nesse combate Ó Maria Olha por nós Olha por nós Vê todas as nossas aflições Atribuações 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 E tentações Nós estamos recorrendo A tua misericórdia Virgem Maria Santíssima Para que a humanidade Para que a humanidade Que a humanidade Do desemprego Do desemprego Do desemprego Das dívidas Dos problemas As famílias Nós estamos agora recorrendo A voz Que sois o mar pacífico A estrela de Davi O sol tom fecundo Nós recorremos a voz Mãe da divina providência Virgem Maria Santíssima Amaculada Conceição Mãe da humildade Nós sabemos Virgem Maria Que nada mais afasta O demônio Que a humildade Porque ele é soberbo Ele é astuto Então nós queremos agora Renunciar A toda soberba Prepotência Pela vossa poderosa intercessão Virgem Maria Santíssima Vinde em nosso socorro E desata os nós De ser amaranhado De pessoas Que acorrentaram Seus filhos e filhas Essas pedras Que foram colocadas Nos caminhos E que não permitem Que as pessoas caminhem Em direção Da sua liberdade Em direção Ao projeto de paz De saúde De prosperidade Virgem Maria Santíssima Rainha dos Anjos Nós te pedimos Enviai vossa legião Santa De anjos Nesse momento Nas escolas Nas casas Na terra Nas fazendas Nos sítios Sobre todo o Brasil Toda a humanidade Nós queremos viver O projeto de Deus Pela vossa poderosa intercessão Ó minha senhora Ó minha mãe Eu me ofereço Toda vós Eu vos ofereço Todo o Brasil Toda a humanidade Os meus filhos A minha família Coloca os teus filhos A tua família O teu trabalho E em prova E em prova da minha devoção Para convosco Eu quero te consagrar Neste dia e para sempre Virgem Maria Os nossos olhos Ouvido Boca Alma Espírito Nosso pensar Nosso falar O nosso agir O que nós comemos Bebemos O que calçamos E vestimos O nosso ir e vir Nós consagramos também O teu maculado coração O nosso contrato de trabalho A nossa fonte de renda Os nossos projetos Anseios Desejos Necessidades E como assim Nós somos vosso E tudo é vosso A minha boa Incomparável Mãe Guardai-nos Defendei-nos Protegei-nos Intercetei por todos nós Guiai-nos Como filhos E propriedade vossa Amém Amém Catedral FM